Sinto, ó meu rei, meu rei, Neste canto, o Deus Cristo, Ele é o ar, o Deus Cristo, ó meu rei, Contigo, meu amigo, protetor de fé, Seguir, tudo onde for, por Teu razão me amara, Seguir, tudo onde for, por Teu razão me amara, Seguir, por que quiseste me salvar também? Com o meu rei, meu rei, meu rei, meu rei, Obrigado.